Outra noite de insônia, 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 eu não durmo, eu não durmo, mas eu cheguei a uma conclusão absolutamente clara, certa, a vida, pelo menos a minha vida, é uma sucessão de pequenos acontecimentos que se cravam na minha alma, tiram o equilíbrio, porque na maior parte das vezes são incompreensíveis, tudo, tudo está ficando incompreensível. Um dia, no meio da minha correspondência, chegou um envelope desconhecido, dentro havia sem uma palavra, sem qualquer comentário, uma fotografia do doutor Chaves, vestindo calcinha e sutiã em pose grotescamente sensual, lembrando aquelas fotos que se viam nos calendários baratos, nos borracheiros, é olhando a merda dos cachorros que se vê como o bairro mudou, porque antes, definitivamente, não havia merda visível. Antes, os cachorros, com o perdão da palavra, cagavam em casa, em algum canto daqueles magníficos jardins, onde havia sempre um empregado vigilante limpando tudo. Apareceu aqui perto do Pacaibu um assassino de cachorros. Muita gente deve ainda se lembrar dele. Quase uma dúzia foi eliminada. Recentemente, pelas duas horas da madrugada, depois de horas como de hábito catatônico diante do aparelho, eu apertei o botão de desligar pela última vez. Não tenho controle remoto. Reverendos, pastores, bispos, bispas, técnicos de futebol, adeus. De vez em quando, me vem a vontade de sair à noite. Não para ir a bares da terceira idade. Eu detesto, odeio a terceira idade. Não para conhecer outros velhos. Não para fazer novas amizades. Mas para caminhar, caminhar livremente, sem destino. Como posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Eu posso me parecer com eles? Eu devo colocar brincos, colares, píricings, tatuagens. Eu posso me parecer com eles.